Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Daqui pra frente eu acho que a gente vai ter cada vez mais uma sessão inicial que fale justamente do cenário político, dado não a proximidade per se, mas a aproximação cada vez mais nesse direcionamento de ter mais relevância dos pequenos movimentos que acontecem paulatinamente naquela direção de justamente se definir um quadro eleitoral pra proximidade do final do ano. Então acho que é mais relevante, então além daquela questão ali, a gente vai ter a que a gente tinha geralmente uma parte de assuntos gerais no começo e agora a gente vai ter justamente política mais voltado justamente à eleição e aí na sequência ao quadro geral. É sempre bom começar com o disclaimer, então o que eu digo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, o que eu penso sobre investimento, como invisto, não é de forma alguma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa justamente com os movimentos políticos, que foram vários essa semana, pequenas coisas, mas que fazem bastante diferença e dão aí uma ideia que começa justamente a montar um quadro mais claro de pra onde vai cada candidato. O Bivar se reunindo agora à tarde a portas fechadas com a Renata Abreu. Renata Abreu, pra quem não sabe, é o presidente do Podemos, o partido onde o Moro tá afiliado, e o Bivar é o presidente do União Brasil, que é a fusão do PSL com o Democratas, o DEM. E com isso é discutido ali várias opções, uma delas, que é uma que se aventa aí, é de o Moro mudar pro União Brasil, e a Renata Abreu entrar ali participando como possível vice dessa chapa, e aí justamente você não teria provavelmente uma derrota, uma perda pro Podemos, e além disso teria aí mais um grupo com muita força, com bastante verba, o União Brasil vai ser o partido mais remunerado ali com o fundo partidário, então acaba ajudando bastante na questão de divulgação, propaganda eleitoral e por aí vai, e aí acaba de fato dando uma fundamentação maior, dando na verdade uma estrutura maior, pra possível ali, pra candidatura do Sérgio Moro. Na sequência, a cúpula do MBL acertando a filiação ao Podemos, por apoio ao Moro, e por que eu coloco isso? Eu coloco isso por causa da notícia seguinte, que é o MBL com o Sérgio Moro já conseguindo subir hashtag, foram duas hashtags subidas em Twitter, esse tipo de coisa, e qual é essa relevância? A relevância é, você já tem uma presença muito forte do PT e Lula nos meios sociais, nas mídias sociais, e você tem, obviamente, também uma presença muito forte, do outro lado, Bolsonaro e aquela divisão ali de Carlos Bolsonaro, Bolsonaro e por aí vai, que também atuam muito fortemente nas mídias sociais. Então é interessante ver que agora, com o MBL, o Moro começa a ter uma presença mais forte em mídias sociais, justamente porque é mais um pontinho ali, que eu acho que carrega a possibilidade, de viabilidade, de ele como candidato, e um pouco mais pra frente. Então é mais um pequeno movimento, mas que dá justamente uma noção um pouquinho maior, de um andamento, pra uma estruturação cada vez mais sólida de uma campanha. Na sequência, ele criando, acabou de divulgar também, criando núcleos de saúde, segurança, público e cultura, justamente começando a dar uma ideia de plataforma de governo, de de fato não ficar preso naquela questão vinculada à corrupção, e de fato começar a demonstrar ali a que veio, e quem são as pessoas que podem ser as responsáveis por cada área, e justamente dando uma ideia do que a chapa dele vai pensar como política pública, acho que é um movimento interessante, acho que dá uma clareza de pra onde ele pretende ir, e acho que isso aí justamente gera cada vez mais uma compreensão numa possível vitória da terceira via ou qualquer coisa do gênero. Na sequência, a Glazer Hoffman, presidente do PT, falando que são contra até de gastos ou qualquer tipo de ancora fiscal, acho que dá um direcionamento bem claro de ir pra onde um pedaço do partido tá puxando, e aí uma coisa que eu sempre comento aqui no canal, que eu vejo ali a esquerda, tanto a esquerda quanto a direita ali, mas nesse caso aqui a esquerda que tá mais popular nesse momento, de acordo com as pesquisas, sempre ali se mostrando um delta disposta, à medida que a coisa vai apertando, e que vai sentindo que não tá muito agradando, começa a ir mais numa direção de centro, justamente pra fechar a possibilidade de uma terceira via. E aí o Lula acenando ao BC, ao Banco Central, à independência do Banco Central, justamente destoando daquele discurso tradicional, que é justamente lembrado ali pela frase da Glazer Hoffman, e na sequência ele falando que não tem problema se ele é o Alckmin, se for pra ganhar. Então, novamente, a gente vê esse direcionamento, essa disposição do Lula, e quanto mais ele vê que ele começa a puxar um pouco de mais pra esquerda, aquilo ele começa a prejudicar a capacidade de manutenção, isso minha visão, né, de manutenção ali de um andamento positivo na campanha, mais a gente vê esse tipo de aceno, do tipo, ah, não sou tão radical quanto vocês imaginam. Então, esse é um ponto aí pra gente avaliar. O Ciro Gomes mostrando justamente a que lado ele tá alinhado nessa campanha, e justamente por esse ponto, que eu não acho que ele é propriamente ali um candidato de terceira via, ele é muito mais um competidor direto ali com o Lula, tá prometendo aí acabar com o Ted Gassi, Itachaga e Nantes Fortunas, não é nem a questão da discussão do que se fala ali, é muito mais, pura e simplesmente, a clareza de um alinhamento mais vinculado à esquerda e ao PT do que propriamente uma terceira via, que eu vou chamar de mais parcimoniosa e mais de centro. Então, acho que hoje, quando ele declarou ali a candidatura, já fez, bem acelerando, já porque viu que a coisa tava ficando apertada e que o partido tava cada vez menos animado em colocar ele a concorrer à presidência, novamente, minha visão, tá? Mas acho que ele já demonstra aí justamente a clareza de que não vai ser alguém de centro, é o slogan ali, eu não achei o mais interessante, mas de qualquer forma, é uma questão de opinião pessoal, né, mas acho que foi, não lembro agora aqui de cabeça, mas foi revoltado com não sei o quê, alguma coisa, eu realmente não lembro qual foi o slogan, mas eu não achei o mais interessante, não. Mas daí, novamente, a opinião pessoal é minha. Mas acho que ele mostra claramente em que lado ele tá alinhado, tá? E aí, como último fator também, apenas atitude de curiosidade, porque eu acho que é uma campanha que tá muito longe de, de fato, conseguir alguma viabilidade, o Dória escolhendo ali o Rodrigo Maia como coordenador do programa de governo, que convenhamos, dado o histórico que ele tem ali, em contato com o Congresso, e ele já ter sido chamado pra ser secretário no governo de São Paulo, acho que era mais do que esperado, mas agora estamos aí formalizando isso. Aí a gente passa justamente para os assuntos gerais, tem várias notícias aí do PIX, porque eu acho que é algo que deve mudar bastante o cenário, tem mudado, na verdade, bastante o cenário de transação financeira aqui no Brasil, aí eu botei várias matérias aí que dão cada vez mais uma ideia do quanto tá crescendo, do quanto tá relevante, de pra onde vai. Então, PIX, 9 em cada 10 pequenos negócios utilizam a ferramenta, mostra claramente a capilaridade que essa ferramenta do Banco Central tá atingindo. 1 em cada 3 lojas virtuais já aceitam pagamento via PIX, novamente, e-commerce super em relevância hoje em dia, o PIX conseguindo entrar nisso de forma muito agressiva, 1 em cada 3, é 33,3% das lojas virtuais já aceitando, e isso, se você parar pra pensar, é uma ferramenta que tá crescendo muito mais agressivamente do que era esperado, inclusive pelo criador, que é o Banco Central, ganhando capilaridade, volume, de uma forma muito rápida. Aí, outra matéria aí com 10 números gigantes que mostram aí que o PIX humilhou, aqui no caso ele fala, o TED e o DOC em 2021, essa eu acho que era a parte mais esperada, mas de qualquer forma os números eu acho que são interessantes pra dar uma compreensão de o quão evoluído tá a ferramenta. O PIX, entre aspas, aberto, deve revolucionar o varejo, é matéria, e acelerar a aceitação do meio de pagamento na automação comercial, isso daí eu acho que é justamente aquele desenvolvimento, aquele a mais, aquela estruturação a mais do PIX, que deve levar cada vez mais a redução de atrito na capacidade de transação quando eu tô pagando uma conta, quando eu tô comprando alguma coisa, que deve justamente dificultar cada vez mais a existência de um mercado prazer de clientes, então essa matéria que eu acho que é bem relevante é de dar uma lida ainda incipiente, mas assim, dá uma clareza muito grande de como a capacidade de lidar com aquele, com o sistema operacional ali do PIX, e justamente tornar aquilo ali mais adequado às necessidades do logista, vão facilitar justamente a adoção mais forte desse sistema, tá, e aí por último ali o Covid, é, pergunta, né, o Covid está recuando nos Estados Unidos, dados apontam para um cenário encorajador, que é nada mais do que aquilo que a gente vinha falando alguns compondo a tese, tá, onde você tem o que, você tinha um indicativo na África do Sul, de que é um pico muito forte, aí começa uma redução muito grande, na sequência a gente começou a ver o mesmo nível de andamento no UK, no United Kingdom, no Reino Unido, Inglaterra, tá, e agora a gente continua vendo esse mesmo tipo de coisa se repetindo mais uma vez, com um pico muito forte, redução de casos nos Estados Unidos, o que deve justamente começar a cada vez mais formalizar uma tendência de crescimento e estouro muito rápido da Ômicron, tá, e aí uma queda mais agressiva justamente pela dificuldade que começa a ter de continuar infectando, dado que já infectou muita gente, e isso aí pode justamente facilitar bastante o andamento para uma endemia ao invés de uma pandemia, o que seria consideravelmente positivo dado o momento que a gente se encontra, tá. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a Pivida anunciando 11 de fevereiro como data para efetivação da incorporação da Notre Dame, é algo que a gente viu anunciado, a notícia em janeiro, saiu do portfólio naquele momento, e agora finalmente ele tem um quadro mais claro do calendário dessa fusão, tá, o Itaú Unibanco, o primeiro banco a criar serviço de abertura de conta pelo WhatsApp, tá, por que eu coloco isso aqui? Porque a gente tem um acompanhamento aqui no canal direto justamente de, aquela pergunta clássica que me fazem, né, Cassiano, como é que você vê bancos grandes reagindo a fintechs? A gente está vendo aí mais um movimento interessante de um grande banco, maior da América Latina, reagindo de forma a ficar mais nimble, mais maleável ali e poder lidar com os, essa forma mais leve que a fintechs tem, por exemplo, de abertura de conta, acho que é um movimento positivo, mas é mais um indicador do que propriamente algo que é um, um divisor de águas. A Equatorial planejando 3.5 bi em follow on, é uma quantidade de dinheiro considerável, imagino o tipo de investimento que eles vão fazer, é bem possível que tem alguma relação com os investimentos que eles gostariam de fazer em saneamento, mas acho que vale a pena para quem está comprado no ativo ou para quem tem algum interesse dar uma olhada mais a fundo, porque 3.5 bi faz diferença numa operação daquela e aí abre justamente uma clareza de para onde é que está indo a operação médio e longo prazo, dado que isso daqui deve ser investido em algo, deve ser, deve ter alguma intenção para levantar esses 3.5 bi, não acho que é uma levantada de graça para qualquer coisa. E por último, ali a Dona da Santaura estreando com o Sport Tech, o One Fan, para futebol, vale a pena dar uma olhada na matéria, é algo ali mais de tratar da parte digital, da exploração ali, exploração no sentido positivo, de exploração das possibilidades ali com o futebol, com o torcedor e por aí vai, com o fã, e achei interessante o movimento, não acho nem que é tão grande para a Centauro, mas acho que é muito mais assim da gente ver o quanto a gente tem aí uma profissionalização através de startups de algumas partes da vida assim que a gente simplesmente, eu pelo menos simplesmente achava assim tipo, engraçado, que agora tem negócio para isso, tem startup para isso, daqui a pouco vai ter unicórnio para isso, e é uma coisa que durante muito tempo da vida, essa fusão agora que teve da Microsoft com a Activision, a compra da Activision, antigamente jogo de videogame era jogo de videogame e agora é um baita de um business, acho que isso aqui também é a parte do digital ali, de esportes, é algo que abre uma porta aí para virar uma coisa bem interessante, talvez inclusive de ter aquele vínculo ali com eSports, que é uma outra vibe, mas que pode vir a ter o caminho mesclado no futuro próximo. Falando das operações do portfólio, a gente viu a Móvel lançando uma startup de venda e entrega de móveis usados, muito interessante, a gente tem que ver, justamente pelo fato de diferente de roupa, por exemplo, móvel é uma coisa menos pessoal no uso, como uma roupa, uma escova de dente ou alguma coisa do gênero, é uma coisa que tem maior durabilidade do que uma camiseta, do que uma escova de dente e por aí vai, então acho que casa com esse modelo de reutilizar, de economia circular, mais do que isso se beneficia muito da Mobli Log, que é uma operação que a gente vem comentando nas análises vez após vez, que é uma operação que deve ter uma vida própria eventualmente, que é justamente a parte de logística da Mobli, que acaba facilitando a busca desse móvel e a entrega desse móvel na sequência, então acho que é bem interessante, vale a pena dar uma olhada na matéria, a Ambipar criando um projeto no Chile para reciclagem de resíduos, mais do mesmo da Ambipar, o andamento de crescimento de operação, bem positivo, Banco do Brasil voltando a ser eleito o mais sustentável do mundo, nessa lista aparece também Engie, que também está no portfólio, então assim, bem interessante, dado o foco em ESG, Environment, Social e Governance, Meio Ambiente, Social e Governance, que a gente tem visto cada vez mais, não deixa de ser um movimento interessante, Burger King ampliando novamente entregas com o delivery próprio, então mais um andamento do Burger King na ideia do Omni Canal, a gente vê nas análises ponto a ponto o crescimento, a evolução que eles têm feito nisso, todo o empurrão que foi dado pela pandemia para justamente evoluir essa área mais rápido, de forma mais agressiva, acho que vem indo numa direção muito positiva e gosto bastante desse tipo de andamento, ver um pouquinho mais a evolução. a Neo Energia e a Vega se dando acordo para a rede de recarga de veículo elétrico, incipiente, mas não deixa de ser positivo o andamento de estar vinculado à infraestrutura de veículo elétrico, que eu acho que é uma parte que vai ser muito, muito extremamente relevante no futuro, muda muito a dinâmica que eu tenho com veículo elétrico e um veículo a combustão, isso daí discutido em vários podcasts que eventualmente eu posto aqui, mas assim, muda muito a forma que você lida com o veículo, então acho que isso aqui é um movimento interessante. A direcional que não está no portfólio acertando uma compra de uma fatia de ativos da Cirela em 625 milhões, bem positivo para a Cirela, mais do andamento da operação dela, não é o primeiro movimento que ela faz assim, acho que uma ou duas semanas atrás a gente teve mais dois desses, então é a Cirela conseguindo justamente gerar liquidez e rodar o negócio, acho bem positivo e por último a gente tem a MRV com recorde de lançamento e vendas no quarto trimestre de acordo com a prévia operacional, uma operação que vem diversificando a operação, a gente vem acompanhando isso há bastante tempo nas análises e que tem feito um trajeto, uma trajetória muito positiva no direcionamento de ser uma operação cada vez menos dependente de uma área só que inicialmente era muito vinculada à minha casa, minha vida e agora é uma operação com uma participação considerável ali da HS, por exemplo, que está fora do país, crescimento forte da Lugo e das outras áreas ali mais em médio padrão, justamente a gente vê isso pela diversificação da fonte de receita dela agora que não é mais aquela pressão toda vinculada completamente ao FGTS. Então por hoje a gente fica por aqui, dúvida, eu estou sempre no Instagram é uma robovestigocin, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa supera com um mero detalhe e amanhã, 10 da manhã, nós temos a live no canal, uma hora direto, a live by Warren, uma hora direto, justamente tirando as dúvidas de vocês às 10 da manhã do sábado. Galera, um beijão para todo mundo, nos vemos amanhã e aí um bom final de semana para a galera, valeu!